Amor, eu sei tá cedo, mas tô louco pra dizer Em pouco tempo eu já tô amando você Quando você vai, fica um vazio no meu coração Como eu queria te colar no meu colchão O tempo todo eu tô pensando em você Contando as horas pra te ter de novo aqui Volta, Lord, eu quero ouvir Quero ouvir O seu amor gostoso E é foda, eu fiquei apaixonado Mas se eu pudesse te amar com o relógio parado O seu amor gostoso E é foda, eu fiquei apaixonado E assim eu pudesse te amar com o relógio parado Amor, eu sei tá cedo, mas tô louco pra dizer Em pouco tempo eu já tô amando você Quando você vai, fica um vazio no meu coração Como eu queria te colar no meu colchão O tempo todo eu tô pensando em você Contando as horas pra te ter de novo aqui Volta, Lord, eu quero ouvir E assim eu pudesse te amar com o relógio parado O seu amor gostoso E é foda, eu fiquei apaixonado E assim eu pudesse te amar com o relógio parado Sucesso do meu backshot Eu nomeo do Estúdio G Bora meu patrão, gente, vai, tamo junto Bora meu parceiro Victor Prime Samuel Prime Minha turma boa da Prime Entretenimento tá no Maranhão, tamo junto Bora meu compositor Bora Guilherme Divulgações Estourou, papão Sucesso pra gravar, queiramos aí Composição, gesto, compositor Escuta aí Vai descendo, vai trabalhando, meninão Bora Jean Bonificador da Bilhote MS Produções Bora Magno Galera boa O teco do torcedor Eu nasci na cidade, mas vivo interior Aqui sou conhecido como vaqueiro doutor Aqui na minha fazenda eu tenho gato de montão E todos meus cavalos são estilo alazão Eu nasci na cidade, mas vivo interior Aqui sou conhecido como vaqueiro doutor Aqui na minha fazenda eu tenho gato de montão E todos meus cavalos são estilo alazão Vaqueiro barão Vaqueiro barão, o meu estilo é diferente, eu tô virando sensação Vaqueiro barão, o meu esporte é vaquejada, derrubando o boi no chão Vaqueiro barão, o meu estilo é diferente, eu tô virando sensação Vaqueiro barão, o meu esporte é vaquejada, derrubando o boi no chão Morriuri vaqueiro, Juninho do Espetil, Siedra, Bora Nazareno, meu vaqueiro bom Fala JP, Zaini, Fala Benilson, a inveja não me alcança porque não sou invejoso Eu sou do meu trabalho, me tornei vitorioso, meu estilo é diferente, eu tô virando sensação Tô mudando meu estado para vaqueiro barão A inveja não me alcança porque não sou invejoso, eu sou do meu trabalho, me tornei vitorioso Meu estilo é diferente, eu tô virando sensação, eu tô mudando meu estado para vaqueiro barão Vaqueiro Barão, Vaqueiro Barão, o meu estilo é diferente, eu tô virando sensação Vaqueiro Barão, Vaqueiro Barão, o meu esporte é vaquei, já tá derrubando o boi no chão Vaqueiro Barão, Vaqueiro Barão, o meu estilo é diferente, eu tô virando sensação Vaqueiro Barão, Vaqueiro Barão, o meu esporte é vaquei, já tá derrubando o boi no chão Se liga minha roqueira, eu vou de cabuí Alô, Marcio, é o roqueiro de Bico Itaba Vai descendo, vai trabalhando C'é Pegshot, a banda da terrinha E é show! Sucesso do meu Pegshot! O nome da música é Bom Bencher Eu lembro que o compositor Minha turma boa da concorrida C'é Pegshot! A banda da terrinha Eu vou deixar A porta do meu coração aberta Pra quando voltar Não precisa entrar pela janela Eu não te cega pescados Bora meu parceiro Charlie Posto do litoral, bora pedato É o gerente, estourou papão Bora se demotou peças Bora se derral, tamo junto Vou deixar A porta do meu coração aberta Pra quando voltar Não precisa entrar pela janela E pode demorar A porta do meu coração aberta A porta do meu coração aberta E vai cair na real e lembrar o que eu falei E ninguém vai te amar E ninguém vai te amar como eu O meu coração é seu E o seu é meu E vai quebrar a cara e vai voltar pra mim É só questão de tempo, está cronometrado Pra ter você Pra ter você do meu coração aberta Eu vou deixar A porta do meu coração aberta Pra quando voltar Não precisa entrar pela janela E vou deixar Vou deixar A porta do meu coração aberta Pra quando voltar Não precisa entrar pela janela Vou deixar A porta do meu coração aberta Pra quando voltar Não precisa entrar pela janela 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 E são examinos